Música Crescer. Lutar. Dialogar. Chegar mais longe. Vontade de fazer mais e melhor. O retrato do percurso de um homem cuja vida se confunde com o nome e a história de uma cidade. Homem de força e coragem. Engenheiro civil de profissão. Um destacado ator político nacional, reconhecido pelo papel de grande autarca de Santo Tirso. A história começou há 60 anos na freguesia de Vila das Aves. Santo Tirso via nascer um menino que iria mais tarde comandar os destinos do concelho. Apaixonado por engenharia, rumou a Coimbra, onde se licenciou com distinção em engenharia civil. Profissão que sempre desempenhou com grande mérito. Projetou, coordenou e fiscalizou várias obras e departamentos técnicos de empresas. Como consultor de várias firmas, destacou-se pela experiência e o rigor técnico apresentados. Qualidades essenciais de um excelente perito avaliador de obras. É uma das pessoas com quem eu tive muito prazer de trabalhar. Admiro muito todo o trabalho que ele fez a vários níveis. Por um lado, talvez por ser engenheiro, e uma vez que a homenagem é da Ordem dos Engenheiros, há um rigor técnico no trabalho que ele faz, que eu acho que é de louvar, particularmente no meio da política, onde essa mensagem nem sempre é suficientemente clara. Depois, uma grande, grande dedicação ao Conselho a que se dedicou, e uma enorme capacidade de diálogo, de interlocução, de empenho, mas sem dogmatismos, com grande determinação, mas com uma grande capacidade de ouvir os outros e de fazer consensos. Portanto, eu acho que ele é um ator político muitíssimo importante e só espero que esta fase da vida seja uma passagem para uma participação continuada, porque acho que pessoas como ele fazem imensa falta. A Excelência pautou sempre o seu trabalho, mas é na política que se revela. Pela personalidade, pela capacidade técnica, pela capacidade de diálogo. O percurso de António Castro Fernandes, em prol de Santo Tirso, começou cedo, em 1983. Como vereador, deu expressão aos problemas do povo. Três anos mais tarde, como número dois da autarquia, continuou a luta pela defesa dos interesses das gentes de Santo Tirso. E é em 1999 que assume a liderança da autarquia. É uma pessoa que é muito próxima das suas populações, tem um perfil exato de autarca, digamos assim. Gosta de tratar os assuntos muito próximos, com grande proximidade, que é, aliás, a vantagem destes cargos, porque numa cidade como o Porto de Lisboa é um pouco mais difícil, porque é maior, mas numa cidade de um bocadinho menor dimensão, é possível e ele faz isso bem. Desempenhou importantes cargos públicos. Desde 2005, é membro do Conselho de Administração da Área Metropolitana do Porto. Atualmente é vice-presidente. Liderou equipas de trabalho e acompanhou de perto vários estudos, projetos e obras da região do Val do Ave. Soube definir prioridades. Dedicou-se às áreas do ambiente, desenvolvimento industrial, turismo, requalificação urbana, artes e cultura, educação. Abraçou um projeto, construir Santo Tirso. 14 anos passaram e os resultados estão à vista. Aquela que é conhecida como a terra dos jesuítas, é no presente um concelho diferente, marcado pela inovação e pelo empreendedorismo. Eu não imagino o engenheiro Fernandes outra coisa que não seja ser engenheiro. De facto, pelo seu empenho, pelo seu planeamento, pelo estudo profundo dos dossiers, pela maneira como ele encara os problemas e a dedicação com que se dedica a eles, ele só podia ser engenheiro, não imagina outra coisa. Por isso, eu felicito a ordem dos engenheiros por tal facto. E basta dizer que, sendo ele presidente da Câmara, não sei se também será tão conhecido como sendo o senhor engenheiro. Hoje, os tircenses agradecem a obra do homem que trouxe a poesia para as ruas. Um exemplo do autarca dedicado, próximo das pessoas e dos seus problemas. Os investimentos no parque escolar da região. As melhorias nos equipamentos desportivos. As obras ligadas à recuperação das margens do ave. A dinamização cultural e empresarial. A requalificação da antiga fábrica de Santo Tirso, hoje centro de inovação, moda e design, são algumas das suas marcas do presente para o futuro. Esta é a homenagem ao engenheiro, membro sénior da ordem desde 1979. Ao político, ao homem da terra que investiu no crescimento e no desenvolvimento de Santo Tirso. António Castro Fernandes. Ao homem e à sua obra. Amém. Amém. Obrigado.